6h35, agora vou falar de um caso que aconteceu lá no município de Parintins, no interior do Amazonas. Uma aluna da rede estadual de ensino aparece em um vídeo cheirando uma substância branca que supostamente seria droga. A cena aconteceu dentro da sala de aula, foi observada com naturalidade pelas outras colegas. O repórter Rony Belchior conta essa história para a gente. Um vídeo mostra uma estudante da rede estadual de ensino fazendo uso de possível substância entorpecente dentro da sala de aula. O vídeo ganhou as redes sociais e virou manchete de sites de notícias. De acordo com a coordenação da Seduc em Parintins, trata-se de uma adolescente de 16 anos de uma escola de ensino médio da cidade. Mas o fato aconteceu e viralizou e assim que nós tivemos o conhecimento da situação, nós acionamos a escola juntamente com o gestor e comunicamos à família, fomos em busca da família, notificamos a família a comparecer à escola, mas infelizmente os pais ou responsáveis não compareceram até o momento na escola. Então acionamos o conselho tutelar, o comissariado de menor, para que acompanhe a situação uma vez que a aluna tem apenas 16 anos. De acordo com a coordenadoria da Seduc aqui em Parintins, ações têm sido promovidas nas escolas visando combate às drogas. Um exemplo disso é a parceria com a Polícia Militar e o Programa ProERD. Além disso, o Conselho Tutelar também se faz presente em ações nas escolas da Rede Estadual e Municipal de Parintins. Segundo a coordenadoria, o problema está no que acontece fora da escola. Nós sabemos que nossos alunos são aliciados sim, infelizmente o crime está na porta das escolas, isso aí a gente não pode negar. Temos o apoio da Polícia Militar, no ProERD, que está nas nossas escolas também. Os pais ou responsáveis da aluna não atenderam ao chamado da coordenação de Parintins e nem da direção da escola. O Conselho Tutelar faz acompanhamento do caso. Que triste, né? Triste também é esse caso que eu vou falar agora de violência em família que acabou terminando em morte. A polícia prendeu três homens suspeitos de matar o próprio tio. O alvo, na verdade, era o primo deles, mas o pai, de apenas 38 anos de idade, tentou intervir e infelizmente acabou morto. Esse crime aconteceu em janeiro desse ano, mas a prisão foi ontem. Levi Maciel Marques, de 19 anos, Leandrio Silva Mota, de 20 anos e Leandrio Silva Mota, de 19 anos, foram presos em cumprimento de mandado de prisão durante a Operação Primos. Eles são suspeitos de matar o tio deles, Dionio Carvalho da Mota, de 38 anos, no dia 1º de janeiro deste ano. Também tivemos a informação que os três autores do homicídio estariam em determinados locais, em determinados horários do dia e com os nomes dos mesmos. Então entramos em contato com a DHS para saber se de fato existia alguma investigação em concreto. Quando o doutor Charles, então, disse que de fato existia e possuíam os mandados. Logo, então, estabelecemos uma operação policial. O crime aconteceu no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. O verdadeiro alvo desse trio era o primo deles, identificado como Jonathan. O motivo é porque o jovem teria cogitado se filiar a uma facção rival. Então, os irmãos Leandro e Leandrio acabaram contratando os serviços de Levi. Só que, no momento da ação criminosa, o tio deles, de 38 anos, tentou interferir para salvar o filho e acabou morrendo. São pessoas extremamente perigosas. O Leandro já responde a outros crimes, inclusive latrocínio. Um dos suspeitos confirmou a intenção de matar o primo. Eu vou matar meu primo, não foi meu tio não. Os três vão responder por homicídio e já estão no centro de detenção provisória masculino. Sempre o tráfico de drogas envolvidos aí, né? Na morte de um tio. Que absurdo! Parabéns a polícia aí que fechou esse caso. Eu moro de assunto e vou para Brasília agora, porque o desmatamento na Amazônia foi tema de uma audiência pública que teve participação do ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Essa reunião foi marcada por protestos. O ministro Ricardo Salles passou boa parte da manhã no Congresso Nacional. Teve que dar explicações para os deputados na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Ele ficou três horas aqui e colocou a culpa do problema nos governos anteriores. A audiência contou ainda com um protesto inusitado. Um jovem entregou ao ministro do Meio Ambiente um troféu. Disse que era o prêmio de exterminador do futuro. Depois, Salles saiu antes da discussão terminar. Faltavam quatro deputados inscritos. Falou que tinha um compromisso. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostraram que o desmatamento na Amazônia brasileira vem avançando. Praticamente dobrou de janeiro a agosto deste ano em relação ao mesmo período de 2018. Passou de pouco mais de 3 mil quilômetros quadrados para cerca de 6 mil quilômetros quadrados. Nos últimos meses, as queimadas na região ganharam repercussão mundial. Em setembro, a Amazonas foi o único estado da Amazônia legal onde as queimadas ficaram acima da média histórica no mês. O deputado federal Zé Ricardo falou que falta fiscalização. Nenhuma estrutura para fiscalizar e para coibir ações irregulares daqueles que ocupam de forma irregular, daqueles que fazem queimadas por interesse econômico e, portanto, cometendo irregularidades e mexendo com o meio ambiente. Eu continuo falando de meio ambiente. Uma equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental foi deslocada até o bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, depois de uma denúncia anônima de criadouros de quelônios. Esses quelônios vinham do município de Jutaí, aqui no estado do Amazonas. Bota a Bárbara Mitoso ao vivo na tela que ela vai contar para mim esse caso. Bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana! Bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias desta quinta-feira. É isso mesmo, Mariana. Olha, a gente vale lembrar que ontem mesmo nós falamos sobre essa situação de crimes ambientais, dos mais de 400 quilos de carnes de caça que foram apreendidos pelo Batalhão Ambiental e também as mais de 120 pessoas já detidas só nesse período de janeiro até aqui. E as denúncias anônimas, elas ajudam muito a polícia a combater esse crime que infelizmente teve um crescimento aí de mais de 60% nesse período. Esse, ontem a gente inclusive falou aqui o número do Disque Denúncia e de repente, Mariana, pode até ter sido, né, esse nosso toque aí que pode ter despertado essa pessoa para fazer essa denúncia anônima, porque isso aconteceu ontem à tarde, por volta das 5 horas da tarde, que o batalhão recebeu essa denúncia anônima de que nessa residência, na rua Valmarques, no bairro Jorge Teixeira 1, na zona leste da capital, havia aí esse criador, o clandestino de Quelônios. Lá, o batalhão encontrou 39 animais de diferentes tamanhos. E o rapaz, que não teve o nome divulgado, de 37 anos, ele chegou a confessar para a polícia que esses quelônios, eles vinham de Jutaí, né, no interior do Amazonas, como você bem disse, e que o destino desses quelônios, a intenção dele, era realmente o comércio que ele estava criando para poder vender. Aí vale ressaltar para as pessoas que esse tipo de comércio é ilegal, sem autorização nenhuma de algum órgão ambiental, é ilegal, é crime ambiental. Então, a pessoa pode pagar uma multa ou até ir preso, né, Mariana? Então, vale ressaltar isso. E também, o diz que denúncia, eu vou repetir aqui o número, tem um número que é a linha direta com o batalhão ambiental, que é o 98842-1553, vou repetir, 98842-1553, vale para qualquer crime ambiental, ou então, se a pessoa não quiser se identificar, pode também ligar para o 181, que é o número disponibilizado pela Secretaria de Segurança Pública. Volto com você, Mariana. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações. O Tribunal de Contas do Amazonas reprovou as contas do prefeito de Itacoatiara, Antônio de Peixoto, referentes aí a 2012, na primeira gestão dele. O conselheiro Júlio Pinheiro condenou Peixoto a devolver aos cofres públicos 25 milhões e meio de reais, é isso mesmo, isso por mais de 40 irregularidades observadas na prestação de contas dele. Agora eu vou para o presidente Figueiredo falar com o Jackson Salvaterra, que traz informações para a gente lá do município. Jackson, bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Então, a prisão aconteceu no início da tarde de ontem, onde Maurício Gomes de Souza, juntamente com sua esposa, foram presos num apartamento que fica na Ponta Negra. Maurício, ele é ex-vereador aqui em Presidente Figueiredo e, segundo informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, ele está preso na Delegacia Especializada de Roupos e Furtos e Defraudações. Uma coletiva está marcada para agora às 9h30. Maurício Gomes de Souza, ele, além de ser ex-vereador, ele foi um dos cabos eleitorais e um dos investidores da campanha do atual prefeito de Presidente Figueiredo. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jackson. Salva a Terra, ao vivo de Presidente Figueiredo, trazendo aí as últimas informações para a gente. Você gosta do Samba Manaus? Eu adoro. Sábado tem Samba Manaus na Arena da Amazônia e nós, aqui no 6 Horas Notícias, vamos sortear ao vivo um par de ingressos para você. É muito fácil participar. Você vai fazer um vídeo e mandar para a gente? O WhatsApp está aí na sua tela. Você vai mandar um vídeo falando pelo menos três atrações que vão estar no sábado na Arena da Amazônia durante o Samba Manaus. Pronto! Quem for sorteado vai ganhar um par de ingressos, coisa boa e para o Samba Manaus e ainda de graça, não é isso? Está aí o WhatsApp na sua tela. E nesse mesmo WhatsApp você vai mandar suas fotos para a gente, também seus vídeos, falando qual é a Manaus que você quer para o nosso futuro, né? A gente vai mostrar agora o vídeo de um telespectador que mandou para a gente aí, dizendo qual é a Manaus que quer para o futuro, hein? Vamos ver? A Manaus do meu futuro é uma Manaus com uma educação de qualidade, um transporte público de excelência e uma segurança ótima. Você aí de casa manda teu vídeo para a gente também, em formato horizontal, no celular, dizendo qual é a Manaus que você quer para o futuro, que até o dia 24 de outubro a gente vai mostrar ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. Agora eu quero conhecer os meus telespectadores, saber quem é que está comigo, tomando esse café da manhã gostoso na quinta-feira. João Paulo do Cinto, ele está todo dia comigo, esse menino lindo. Um beijo para você, meu amor. Obrigada pela companhia. Como é o nome dele? Nelson do Francisca Mendes fez uma selfie bonita com a gente, obrigada pela companhia. Lino do Armando Mendes, Leno, é isso? Lino do Armando Mendes, está sempre com a gente também, viu? Um abraço para você, meu querido. Sofia e Paulo já vão chegar na escola muito bem informados, lá do Alfredo Nascimento. Um beijão para vocês. Fred e Bernardo estão sempre com a gente também, lá em Petrópolis. Muito obrigada pela companhia. Todos os dias aqui no 6 Horas Notícias, pai e filho estão sempre mandando a fotinha para a gente aqui. Que bacana, hein? Eu fico sempre muito feliz. Você continua mandando sua foto aí no nosso WhatsApp 993276649, que até o final do programa eu vou mostrar aí de que bairro você fala, de que município do interior do Amazonas você está ligadinho com a gente. Você vai ver a seguir, depois de muita polêmica, a eleição para conselheiros tutelares é mantida. Essa decisão foi confirmada pela Prefeitura aqui de Manaus. Agora são 6 horas e 49 minutos. Eu volto já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho